Olá, eu sou Melissa Lorange, eu morri, mas eu passo bem. Bom, eu sempre faço vídeos de Halloween, Dia das Bruxas, nessa coisa toda. E aí esse ano eu senti o que? A pressão da data chegando, né? Porque a data veio chegando e eu sem ideia de vídeos para ver. Eu pensei em fazer um esquema, sei lá, de review dos novos filmes de terror que botaram na Amazon essa semana, mas eu ia ter que ver os filmes, eu não estava muito afim. Nada contra os filmes da Amazon, mesmo, a Amazon tag em meus boletos, inclusive os boletos de assinatura, que no caso eu nem tenho, porque eu não uso nem o meu nome. Mas aí eu também fiquei pensando, ai, vou falar sobre queers no horror, que era, na verdade, o tema desse vídeo. E eu pensei em fazer um Melissa Indica, coisas com queers no horror, mas não, eu vou fazer aqui um debate com vocês, na verdade, um levantamento de ideias, de por que será que o queer adora tanto o horror? Como assim? Por que será que nós, LGBTs, bichinhas esquisitas, estranhas, nos sentimos tão atraídos às coisas do horror? Porque, afinal de contas, o Halloween é o Natal das gays. Falando sobre drag queen e horror, eu já indiquei para vocês aqui assistirem Dragla, que é um reality de competição de drag monstras, né? Que mostra que existe, de fato, esse espaço cultural do horror, do monstruoso, dentro da nossa cultura queer. É um programa, inclusive, que aceita mulheres e pessoas trans, né? entre os seus participantes, sem nenhum tipo de problema. Então é muito legal de assistir, não só porque é bacana de ver a produção das pessoas, eles fazem as coisas com produtos incríveis e tal, mas também porque é uma incrível leitura de referências da cultura pop. E, como eu já falei algumas bilhões de vezes, drag queen é a arte da referência, é a arte da curadoria do que é pop por aí. E o pop pode ser qualquer coisa, inclusive o filme de horror. E vamos entender o horror. Horror aqui não é necessariamente um filme de terror que deixa você assustado. O horror é esse lugar do obscuro, do misterioso, do assombroso, né? Uma coisa meio romantismo, com o de Drácula, Dorian Gray, Frankenstein, sabe? O Médico e o Monstro, essa coisa da psique humana mesmo, do que está em nós tão assustador. Portanto, sei lá, a família Adams é também horror. É horror light para toda a família. Mas é horror, porque tem esses elementos da coisa horrorosa, assombrosa, misteriosa, sobrenatural. E a gente sabe que as queer, as LGBT, adoram, adoram o horror. Não é à toa que chega a Halloween, você vê um milhão de montações, né? Todo viadinho adorou a família Adams, todo viadinho adorou o Vida das Trevas, todo viadinho adorou a Cuspocos. E é muito interessante que os viadinhos, as sapatinhas, as travestizinhas, lá criança vendo isso, super encantada. E não é sobre a gente, né? Isso é muito interessante, porque a questão da representatividade, no caso, não é se ver na tela, literalmente. Olha, eu estou vendo ali um personagem queer. Portanto, isso é para mim. Não, é pelo estranhamento da sociedade. Porque se você parar bem para pensar, principalmente o Vira e a família Adams, fica bem na cara, que são pessoas que vivem sua vida naturalmente tranquilas, felizes, contentes, de uma forma que ofende o status quo e a família tradicional. E tem vindo uma discussão muito legal sobre a família Adams, que, por exemplo, nos faz perceber que o Gomes gosta tanto da Mortícia, porque essa família, ela foi feita para ser o exato oposto de uma família tradicional americana, onde o marido odeia a mulher. A mulher é inimiga do marido, né? O pai e a mãe estão em constante guerra. O Gomes, não. Ele é completamente apaixonado, submisso ao amor daquela mulher maravilhosa que é a Mortícia. Então, assim, a existência deles como um todo, essa família que não gosta de coisas coloridas, mas que se ama profundamente, que isso é muito importante, que a família é super trevosa, mas todos se amam, se entendem, se aceitam, se abraçam, que é totalmente diferente da família tradicional, né? Que se odeia, que faz picuinha, que Natal e Família é um horror, as pessoas ficam se matando, as pessoas fazem fofocas, as pessoas querem herança, e lá não, eles são herdeiros felizes, perceba. Eles são herdeiros, eu nunca vi Gomes trabalhar, eles são todos herdeiros, mas são herdeiros que conseguem o quê? Dividir o dinheiro da família Adams aí pra todo mundo ficar com uma situação confortável. Tanto que tem aí a situação do segundo filme da família Adams, que uma mulher dá um golpe no tio Chico, né? Pra ficar com o dinheiro da família Adams, porque ela sim representa os ideais aí, burgueses, burocráticos da família tradicional americana. E aí, voltando um pouco pra Elvira, Elvira tem essa coisa da liberdade sexual da mulher, né? Ela é totalmente livre do seu corpo, ela sabe que é gostosa, ela usa isso a seu favor, sem ficar com o peso cristão da coisa. E aí a grande adversária dela, feminina, né? Essa mulher que quer casar, essa mulher que também está desesperada pra sexo, mas ela se reprime, porque imagina, todo mundo sabe. Tanto que uma das icônicas cenas é quando ela faz lá o feitiço da comida sem saber, e todo mundo fica o quê? Louco do tesão de vaca, se pegando loucamente, tirando a roupa, desinibido. Porque na verdade é o que aquelas pessoas daquela cidadezinha, com uma equipe de tradicional, conservadora e tal, queria estar fazendo, uma grandissima suruba. E aí eu fiz uma pesquisa sobre o queer no horror, né? De modo geral. E eu vi várias coisas. Na verdade, se você pensar nesse surgimento da ficção científica, da ficção de horror, né? Desses elementos que eu já falei que são muito, muito fortes, o Drácula, o Dorian Gray, o Médico e o Monstro, o Frankenstein, esses personagens, né? O Lobisomem, até sei lá, a Sereia, são elementos que trabalham com a questão da humanidade, de ser e não ser. A Sereia, ela é mulher, mas ela não é mulher, porque ela não tem as partes íntimas, necessariamente, da mulher. O Lobisomem, ele fica em outro estado selvagem durante a noite, né? O Drácula precisa da vida pra sobreviver, e também é uma criatura liberta sexualmente. E de todos esses, principalmente a figura queer do Dorian Gray. Muito bem representada, inclusive, em Penny Dreads, aquela série que a gente ignora na última temporada, porque ele é uma delícia, ele é bissexual, ele, inclusive, pega um dos protagonistas masculinos super machão, e eles se pegam loucamente, e é isso aí, porque ele é tão incrível e tão sedutor, que ele seduz as pessoas independentes de suas orientações sexuais, porque ele é a representação o quê? Da beleza eterna, dessa coisa de buscar a juventude. E eu acho que isso, de um modo geral, se relaciona muito à nossa subcultura queer. Aqui, eu tô aqui falando de... Não de que... Ai, as bichas, tudo é assim. Não é isso que eu estou dizendo. Tô falando de como isso se relaciona com a nossa forma de observar o mundo à volta, né? Como a gente cria nossos ícones culturais. E eu mesma sou uma pessoa que tem o quê? Medo de fome de terror. Eu já fiz até vídeo aí no Halloween dizendo como eu não lido muito bem com histórias de terror sobrenaturais, tem espírito, então sai correndo. Eu moro numa casa meio assombrada, gente. É uma coisa aí de lugar de fala que eu tô falando. Negócio complicado de fantasma nesse lugar. Porque eu moro aonde? No Engenho, né? Um bairro que tem engenho no nome, e tem o quê? Cemitério de escravo, que é uma pessoa que tem o tom direito de ver se fingar de mim na noite. Mas ainda assim, não tem como eu não me sentir o quê? Super seduzida por essas histórias. Jogos de terror, por exemplo, eu gosto muito. Eu adoro Silent Hill. Eu gosto bastante Resident Evil. Eu tô, inclusive, agora jogando a série do The Walking Dead, que é bem legal. É mais sobre episódios. É mais um jogo de escolhas de decisão do que um jogo de tiro. Então você que tem dificuldade pra atirar, pra fazer essas coisas assim mais motores, pode ser um bom jogo pra você. E como eu disse, a maior parte dessas histórias não tem personagens queer necessariamente, certo? Primeiro Silent Hill é o quê? O pai buscando a filha. O segundo é o quê? O marido buscando a esposa falecida. O último Resident Evil também, o set que eu joguei e passei mal que eu não posso jogar coisa na primeira pessoa, é o cara que recebe e-mail da ex-mulher três anos depois que ela sumiu e vai o quê? Atrás dela. Tem muitas dessas histórias de amor super heteronormativas, heterossexuais, e normalmente esses caras não pegaram mais ninguém, né? Os personagens de Silent Hill estão solteiros, o pai solteiro, todo mundo solteiro, ninguém pega ninguém. Inclusive o segundo Silent Hill é justamente sobre a solteirice dele, os monstros refletem a carência sexual que ele tem, eu acho isso muito legal. O cabeça de pirâmide, tem aquela cabeça de pirâmide porque ele efetivamente representa a tensão sexual deste personagem. Então, se você já se sentiu estranhamente atraído ou atraída ou atraíde pelo... Atraíde parece o nome de alguém, né? Uma drag atraíde de Oliveira. Mas enfim, se você se sentiu tesãozinho pelo cabeça de pirâmide do Silent Hill, fique tranquila, ele foi feito justamente pra isso, pra você querer dar pra ele. É, eu sei como é. Bem estranho. A internet tá cheia dessas coisas. Em The Walking Dead, a personagem protagonista é bissexual, que é Clementine. Eu ainda não cheguei na parte da história que ela efetivamente tem alguma sexualidade, que eu vi os dois primeiros títulos, ela é uma criança, né? Mas agora ela tá na adolescência, sabe que na adolescência você roça em qualquer coisa. Então, não sei nem se ela é bissexual ou se ela só roça em qualquer coisa, porque no meio do apocalipse você não pode ficar escolhendo muito bem o que você tá pegando. Mas a princípio, é uma representatividade LGBT em um jogo de terror. E por mais que a gente tenha várias histórias de horror efetivas, efetivamente queer, né? O cinema queer sempre produziu muitas histórias de terror. Vou deixar um link aqui embaixo em inglês dos filmes de horror queer que se distribuem por aí. A gente tem grande representação disso, né? O grande nome atual é American Horror Story, que precisou o quê? Uma bicha que gosta de filme de terror, que é o Ryan Murphy, fazer várias séries onde você tem personagens queer. Inclusive, sei lá, acho que se eu não me engano, a personagem da Sarah Paulson na segunda temporada, não sei, a gente não viu porque eu não me cago toda. Mas na segunda temporada, se não me engano, ela está num asilo por ser lésbica, né? Que é uma coisa que a gente também vê em Hatched, que ele também produziu, que tem as lésbicas que são internadas em manicômios. E aí tem todo o lance da Hatched ser essa personagem LGBT na leitura do Ryan Murphy. Também é bissexual. A personagem da Lady Gaga no American Horror Story Hotel, ela pega tudo e todos. Ela é uma vampira aí que teve relacionamentos com mulheres e com homens no passado. Afinal de contas, ele ia acontecer a vampira, você não tem muito o que fazer. Ter essa coisa também, entrevista com vampira, é um filme, um livro absolutamente homoerótico, né? Uma coisa assim, completamente homoerótica, não tem nenhuma explicação heterossexual pra aquilo que está acontecendo. Dois homens resolvem ter uma bebê vampira, não tem nenhuma justificativa hétero pra aquilo, é uma grandissíssima viadagem, porque quando você vive pra sempre, gente, quando você vive pra sempre, não tem como ser hétero. Como é que você vive pra sempre? Você tem, sei lá, 300 anos? Você não vai sentir nenhuma necessidade de dar esse brilhinho? Claro que faz, gente, lógico. Imagina um vampiro tédio que tem um vampiro que é heterossexual, gente. O vampiro não pode se dar à luz de ser heterossexual. Não tem condição de ser um vampiro heterossexual e é por isso que Crepúsculo não é, de forma nenhuma, compreensível e verossímil. Não é porque os vampiros brilham na luz, aquela coisa toda. Não, é porque não tem um vampiro bicha. Todos os vampiros heterossexuais têm relacionamentos monogâmicos, monogâmicos e heterossexuais. Todos os vampiros. Todos os vampiros têm... Coitados. E aí, voltando pro início do vídeo, esse é um caso da gente pensar em representatividade pra além daquilo de se ver na história. Eu já tenho falado bastante sobre isso aqui no canal. Se você é membro assíduo desse espaço, você já me ouviu falar sobre isso. e talvez esse seja um bom exemplo disso, né? Porque é ótimo, sim, ver histórias com personagens LGBTs de horror. É claro, nunca vou reclamar disso, porque eu não vou reclamar de personagem queer na tela. Não vou reclamar, acho ótimo, acho muito legal. Mas pra além disso, existe alguma outra coisa no subtexto das histórias de horror que faz com que nós, pessoas que estamos distorando da norma sexual, né? e de gênero de alguma forma, nos identificamos tanto. E aí, eu vou deixar essa bola pra você responder nos comentários por que você acha que a gente tem tanto apreço por esse espaço do horror. Por que você acha que as LGBTs e as queer gostam tanto de horror? Será que tem uma explicação? Tem uma explicação pra você? Vamos ver aí, responda nos comentários aqui embaixo, aquela coisa toda. Vão fingir que eu leio o que vocês escrevem, né? Que também é a parte importante do processo de tentar ser um influencer. Bom, era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali onde é o Necrotério e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada! Ah, outra coisa, se você tem alguma história queer, LGBT, de horror, também deixa aqui embaixo porque eu muito me interessa e quero assistir, tá bom? Bom Halloween pra vocês. Fiquem aí em casa, tá? Não vai me enfiar numa festa secreta de fantasia de Halloween ou você efetivamente vai parar no Necrotério, tá bom? Então não faz a maluca, fica em casa que a pandemia não acabou, tá? Essa porra tá estourando de novo, a gente tá na primeira onda ao quadrado, ok? Ok, obrigado, porque eu tenho que falar o óbvio porque a gente é o quê? Gerido por um genocida, que parece que é uma coisa que a gente não gosta. Eu queria dizer que esse look de Halloween foi totalmente feito em cima da hora, entendeu? Com coisas que você tem em casa, tem drag queen maravilhosa fazendo prótese de silicone, de EVA, de fibra de vidro, eu usei o quê? O sangue que já tinha aqui que nem é meu, é da vaca, beijo Cornélia, perdeu, agora é meu no caso, eu usei os negócios de pó qualquer... Gente, de qualquer jeito, tá? Mas aí vocês falam Uau, como você está maravilhosa! E pronto.